Parabéns pra você, 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 nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, 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 nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Para aqui, me dança com ele O que? Já tinha enlouquecido Chega aí Danilo, relaxa Olha o Danilo lá O peixe, o peixe, o peixe Os de trás e a frente também É os purpurinados É os purpurinados Amor é amor e o lance é o lance Se dá, fala aí O que é a piada? Você vai pra cá Chega aí Chega, chega, chega Chega, chega Quer cheque? Cheque, cheque A gente perdeu a chefe.